Música Meu nome é Mari Lúcia Campos, sou coordenadora do programa de pós-graduação em ciência do solo implantado aqui no Campus 3, o Desc Lages, nos anos 90. O nosso curso de pós-graduação, ele representa um marco para o Desc, porque ele não só é pioneiro, é um dos primeiros cursos de doutorado, mas também é o único do estado de Santa Catarina. Nossa missão é promover a geração e a difusão de conhecimento e a capacitação de profissionais para atuar na pesquisa, ensino e extensão nos setores produtivos ligados à agricultura, pecuária, floresta e meio ambiente ou ambiental. Nossas linhas de pesquisa são caracterização e conservação do uso dos recursos naturais, dinâmica de elementos químicos e nutrição de plantas e produção de sistemas agrícolas e florestais. Então, desta forma, o programa se incorpora ao conjunto de agentes e organizações que promovem o desenvolvimento da agricultura sustentável, segundo preceitos de conservação ambiental e da melhoria das condições socioeconômicas dos produtores rurais do estado de Santa Catarina e do país. Nossos estudantes procedem de diversas cidades de Santa Catarina e de outros estados do Brasil, incluindo profissionais vinculados a instituições estaduais, federais, comunitárias e privadas de ensino, pesquisa e do setor produtivo regional. O programa possui bolsas de estudo financiadas pelo governo federal, CAPS e CNPq, o DESC Promop e FAPESC. Para mais informações sobre os docentes, projetos e processos de seleção, acesse o nosso site e venha estudar conosco. Legenda Adriana Zanotto